Vem que eu já tô cheia de vontade De fazer acontecer Hoje eu vou te enlouquecer Hoje eu vou te enlouquecer Vem, chega mais perto Vai, fica à vontade É que eu tô querendo a noite toda Não, não para agora Vai, se movimenta Vem, que eu não tô aqui à toa Pode ver que vai começar Não tem mais jeito E não adianta tentar Já foi, tá feito Esse som é pra dominar Teu pensamento Vem, que eu vou te hipnotizar No meu talento Pode ver que vai começar Não tem mais jeito E não adianta tentar Já foi, tá feito Esse som é pra dominar Teu pensamento Vem, que eu vou te hipnotizar No meu talento Chega, fecha o close Na maldade que hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar Vem que eu já tô cheia de vontade De fazer acontecer Hoje eu vou te enlouquecer Hoje eu vou te enlouquecer Vem, chega mais perto Vai, fica à vontade É que eu tô querendo a noite toda Não, não para agora Vai, se movimenta Vem, que eu não tô aqui à toa E se exploda o resto perante a gente O resto é resto da gente Da gente aguardar mais um verso Pra entrar na sua mente Dance, dance, dance O clima fica quente Quando você vem Você me querendo Te quero também São várias correntes E notas de cem Ei, não tem hora pra acabar Pois é só começo Então vem logo aqui me pegar Depois eu te agradeço Desse jeito eu conheço Faz eternidades em simples momentos Gata, me gata Vem, trata, me mata No seu talento Pode vir que vai começar Não tem mais jeito Não adianta tentar Já foi, tá feito Esse som é pra dominar Teu pensamento Que eu vou te hipnotizar No meu talento R.J.S.P. Brasil Vai segurando